Vani Music, o céu do céu Falam, falam Falam mesmo na minha cara Falam, falam Falam mesmo na minha cara Se manipulaixem, então dispara Se manipulaixem, então dispara Eu puxo Eu só quero alguém que me mata Em vez de querer apanhar pata Os futuristas se perderam, ouço tanta gente a bater lata Esse homem fala na minha cara Muitos de mim querem ser chara Pra seguir as minhas pegadas, é preciso ter bastante garra Ladrão mexeu e correu Outro ladrão é que de lhe agarra Pra fazer tiro a queimar roupa, matando tropas Em cada barra, nós viemos fazer sucesso Cidando o vosso retrocesso Quando chego a preocupação As antes ainda eu só começo Não vi em busca de fama, é só respeito É tudo que eu penso, estou preocupado Com o game e em várias coisas cada vez peço Estamos a fazer sacrifício Aqui é muito sangue pra vos surpenso As bênçãos se multiplicam, graças a Deus Eu também mereço, vejo muita fantasia Fala mamãe não me dói Cada vez estou a me ter anestesia Sonho e hoje concretizo tudo isso A minha cota dizia Você me recebe assim Eu mereço um pouco de cortesia Só falam do meu passado, muito obrigado pela anarquia Eu não fico adorbecido Meus anjos estão sempre na vigia Tu vejo eu não acredito Vejo tudo parece magia É melhor levar em conta Não enraconte isso aqui é mestria Isso aqui é mestria Se meu passado definir Que eu e isso então sou braço perdido Deixando de me apontar dedo Não esquecem que eu tenho ouvido Falam, falam, falam mesmo na minha cara Falam, falam, falam mesmo na minha cara Se manipulaixam então nos para Então nos para Se manipulaixam então nos para Eu bruxo Só vejo muita falsidade De mostrar a minha realidade Eles não falam na minha cara Só me atrás camada de convarde Não inferi sensibilidade Trouxe a toda a sociedade Não importa fogo que manda Eu vou mexer com todas as entidades Coragem musmã, acredita Tem tanta gente e putadas grade Eu tenho toda a certeza Que tudo nessa vida é vaidade Deixam de me apontar dedo Antes que eu me arrependo E mais tarde eu vi É um giro em busca de paz Viajei em várias províncias Sensibilizando e fiz umas fãs Estou na rua Diz que dizem Proibido se meter com os cãs Dei o meu depoimento Não me vê com essa cara Já enfrentei ganho e sofrimento Em vítima me meter Isca Tentar um mês sem sentimento Bombardeio todas as pazes Minha mente é um pai Eu de armamento Como qualquer ser humano Também já passei no julgamento Por essa causa eu me sinto Hoje o cantor tem nada completo Não recebi a recompensa Como é que quer me ver satisfeito? Se contenta com a minha desgraça Ou isso muito precisa dizer bem feito Não se lembra dos meus erros Ninguém se lembra dos meus perfeitos Tive que mudar o meu nome Davi de Bacamaconda Me diz aceito é teu sobrenome Afassinada por ninguém É simplesmente pelo microfone Eu vi atingir a média Eu vi atingir a média Lá no alto Fundo que nem drone Isso aqui é pra tu quente Vim pra saciar a vossa fome Eu criei a força e gangue O grupo que você teme Mas eu não quero que haja Desquevança no meu desmene Eu domino a força baixa Nasci e cresci aqui Fui defesa da cidade baixa Eu vi em busca de paz Sem violência Então relaxa Então relaxa Se meu passado definir Quem sentam Sou caso perdido Deixam de me apontar dedo Não esquecem que eu tenho ouvido Não falam 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 Toda minha tropa no caminhote Pelpel e Benteaba Calunga da B Tiba e cadeia Força, mano A luta continua E a vitória é certa É noite E a vitória é certa